Fala galera, aqui é o bicho do canal Pai do Filho no Telecor, Edu Marinhão, tudo bom com vocês galera? Bem, hoje estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para todos vocês que estão inscritos nesse canal. Galera, sinceramente quero dar um recado para vocês aqui que o nosso Telecor só vai voltar, né? Falta quando é paresma, hoje está o final santa, então a gente no momento não está tendo peregrinação, não está tendo vídeo por essa causa, ok? Mas eu gravei alguns vídeos que eu gravei de filme, né? Trago aqui hoje para vocês e espero que vocês gostem, hoje eu trago o vídeo dele completo. Ele que estava na casa do Pai do Santo Marcelino, ainda sobre a festa 5 do Pai do Santo Marcelino, né? Trago aqui nosso querido Ivaldo, né? Que está fazendo a festa lá, literalmente, com o seu João Júnior e ele já falou no geral. Então, o Ivaldo é muito querido, né? Ele está tendo também de novo, porque ele ficou muito bonito. E aqui atrás, aconteceu uma pequena polêmica aí envolvendo o Pai do Santo Ivaldo, né? Sobre um vídeo que circula até hoje, eu ganho de subir esse vídeo no estado de pessoas. Mas, galera, a vida é alegria, a vida é amor. Então, eu acho que um vídeo fofinho, não quer dizer que um vídeo foi diretamente para o Ivaldo, né? Também não se sabe se a outra pessoa não colocou com a intenção de causar esse revoluço todo, né? Eu não sei. Mas, enfim, foi um vídeo muito interativo. E para quem aqui não conhecia o Pai do Ivaldo, passou a conhecer ainda mais, né? Porque esse vídeo rodou em vários outros grupos. Quem não conhecia o nosso patulho, acabou com o Ivaldo. E aí Quem não conhecia o Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. Pai do Ivaldo, passou a conhecer o Pai do Ivaldo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL